Às vezes parece que você nem se dá conta do quanto é especial. Você é uma mulher admirável, dona de uma força indescritível. Você pega uma situação difícil e de repente faz com que ela pareça fácil. Enfrenta cada desafio que parece que nunca vai desistir. Talvez por dentro você nem sempre se sinta forte, mas ainda assim demonstra garra e não se deixa abalar. Em seu rosto, sempre há serenidade e um sorriso capaz de encantar qualquer um. Mesmo nos dias ruins, você se abala e transmite uma sensação de paz para todos. Você é uma força da natureza. Mulher incrível merece ser admirada e também cuidada. Você nem sempre precisa ser forte, porque está tudo bem precisar de ajuda às vezes. Ainda que em algum momento você desabe, ninguém vai te julgar por isso nem questionar a sua força. Ninguém que te conhece nunca duvidou de você, então nunca duvide também, nem por um minuto sequer. Você é forte, é guerreira, é alguém excepcional. Feliz Dia das Mulheres E aí E aí E aí Obrigado.